E aí galera, firmeza total, tudo certo? E hoje eu tô numa brisa e quero falar um pouco sobre o aprender. A tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo. Eu acho isso muito troll mesmo, muito verdadeiro. Então vamos pro vídeo então, mano. Eu nunca fui um melhor aluno assim. E vejo que hoje não é mais sobre ser o melhor, né? E esse vídeo eu acho que eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o aprender, sobre essas referências que a gente tem de aprendizado, né? E queria falar de alguns aprendizados que eu tive recentemente. Eu concluí dois cursos lá no Cândido da Jurema. E essas aqui são imagens do curso de ervas medicinais que eu fiz lá. Percebi que além do que estava sendo ensinado ali no curso, a gente aprendeu muito assim com uma troca, um com o outro assim no dia a dia. Uma dica de um, uma receita de outro, uma história, uma experiência ali que a gente trocava, né? Era tudo muito... agregava muito ali pro nosso conhecimento. Sinto que tudo isso, essa brincadeira assim de aprender, é o que nos instiga mais, né? Essa brincadeira de aprender, de encontrar pessoas e por aí vai, né? Eu vi uma frase aqui também que eu achei bem interessante, por ela aqui pra esse vídeo, que é, o ato de aprender envolve a construção e a reconstrução constante do objeto de conhecimento. Num movimento que considera a experiência, a autonomia, a reflexão, o diálogo, a construção coletiva, a criatividade e a abertura ao novo. Achei que, tipo, isso explica muito bem, assim, das coisas que eu venho passando sobre o aprendizado, né? E refletir sobre o sentido das coisas é apresentar diferentes visões da realidade. Quando a gente vem com várias visões sobre um assunto, nos faz a gente se questionar, né? Tipo, como que a gente vai defender isso que a gente acredita, entendeu? Então, isso acaba nos forçando a cada vez mais aprender. E é isso, o vídeo de hoje. Espero que todo mundo tenha esse tesão aí por aprender. E é isso. Até a próxima e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto